Fala pessoal, tudo bem? Tudo certo? Começando mais um conteúdo sobre o Tricolor aqui no nosso Central Grenal. Se tu ainda não é inscrito, já peço pra tu te inscrever aqui no canal, ativa o sininho de notificações e assim tu não perde nada sobre o Tricolor. Neste vídeo nós vamos falar sobre algumas saídas, jogadores que estão negociando e outros que já foram anunciados pelos seus novos respectivos clubes. Vamos falar sobre Diogo Barbosa. O jogador de 30 anos, lateral de 30 anos, já foi anunciado pelo Fluminense nesta quinta-feira. O jogador tinha uma negociação em curso desde a outra semana com o Tricolor lá do Rio de Janeiro. O jogador realizou exames no início da semana e se tinha perspectiva de que ele fosse lá para o Rio de Janeiro por empréstimo, porque ele tinha um acordo com o Grêmio ainda até dezembro deste ano. Mas o Grêmio ontem acabou anunciando a rescisão contratual com o jogador. Então Diogo Barbosa é jogador do Fluminense, em definitivo, assinou com o clube carioca até dezembro de 2024. Beleza, pessoal? Lucas Silva é outro jogador que pode estar muito próximo de deixar o Grêmio. Ele sofreu um assédio do Curitiba nessas últimas horas, não quis negociar com o clube lá do Paraná, mas o Cruzeiro também entrou forte na parada e pode ser que acabe entrando em um consenso com o jogador. Na janela do início do ano, o Cruzeiro também tentou levar o Lucas Silva na época, o jogador não quis aceitar a proposta, disse que estava satisfeito com o Grêmio e agora sentou para conversar. O jogador tem contrato com o Grêmio até dezembro deste ano e é outro que não vem sendo utilizado pelo técnico Renato e é uma das possibilidades de saída do Grêmio porque o Grêmio quer tirar um pouco do peso da folha salarial. O jogador também está muito disposto a ouvir a proposta e inclusive abrir mão de alguns detalhes contratuais que poderiam causar algum empecilho na contratação do jogador. O Cruzeiro também tem um problema porque tem uma base de teto salarial muito curta, o que acaba tornando a negociação um pouco mais complicada porque o Lucas tem um salário alto e o Cruzeiro não quer elevar demais a sua base salarial. Uma reunião acontece neste momento na Arena entre Lucas Silva, Cruzeiro e Grêmio e deve definir o futuro do jogador. Beleza, pessoal? O salário sobre Cauê Kelvin, o jogador foi anunciado pelo Braga de Portugal, como eu já tinha anunciado para vocês aqui, que ele estava deixando o Grêmio, ele tinha contrato até dezembro, não quis renovar, não aceitou as propostas do Tricolor e agora vai defender as cores do Braga de Portugal. O jogador do Sub-20 assinou o contrato até 2028. O Grêmio vai receber 1 milhão de euros, cerca de 5 milhões e 200 pelos 70% do passe do jogador. Beleza, o Grêmio ia acabar ficando sem valor algum por conta que ele já poderia assinar um pré-contrato nessa janela, mas acabou cedendo para poder pegar algum dinheiro aí na venda do Cauê Kelvin. Outro jogador que também deixou o Grêmio é o lateral Tomás Luciano. Ele concluiu a sua transferência para o Gil Vicente de Portugal. O contrato entre as partes será de 3 anos e o Tricolor permanecerá com 30% dos direitos econômicos do jogador. O Tomás deve viajar de 10 a 12 dias aí e deixar o Tricolor o lateral direito Tomás Luciano, que agora é jogador do Gil Vicente de Portugal. Essa informação é do meu colega Caliel Dornelis. Beleza, pessoal? Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações e assim tu não perde nada sobre o Tricolor. Até a próxima. Tchau!